Eu acho que a audiência pública é sempre muito importante. A discussão das políticas públicas para as mulheres é um fator importante dentro da nossa secretaria. Eu costumo trabalhar sempre junto com as pessoas, eu acho que é importante ouvir a sociedade, ouvir a comunidade. Então eu não vejo nenhum problema em estar nessa audiência, muito pelo contrário. Eu acho ela de grande importância para a secretaria e para o crescimento da cidade mesmo, do serviço. Ou seja, São Carlos hoje exerce toda a função necessária, tem toda a política necessária para que a mulher seja acolhida, não tenha problema com relação à sua violência, para que a mulher seja amparada. Sim, nós temos na verdade três serviços, que é o CREAS, o Centro de Referência da Mulher, e a Casa Abrigo, trabalhando pela mulher. Além disso, nós temos os serviços do município, que temos o Labreve na UFSCar, temos o serviço do SEME, que trabalha também com mulheres vítimas de violência, temos a delegacia da mulher, entre outros. Ou seja, a secretaria está de braços abertos para amparar a mulher vítima de violência. Sempre. E com toda certeza exercer um trabalho para que essa violência também não aconteça. Exatamente, eu acho que o mais importante não são os nossos serviços destinados à violência, o mais importante são os serviços destinados à prevenção da violência. Eu acho que esses são os mais importantes. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web